O Atlético Paranaense, já o Atlético Mineiro... 5 km por dia em peregrinações na cidade... A retirada ilegal quase sempre causa graves danos ambientais. Começa na maternidade. E veja também, alunos criativos... ...tráfico de drogas. Os chefes da quadrilha foram encaminhados para... ...levando o certificado de registro e licenciamento do veículo. ...intervalo, as notícias do esporte. Os gols do jogo entre Funorte e América de Teófilo Antônio.